É o Ligue Band e você tem só até amanhã, sexta-feira, pra ligar 97111313. Tem kit Estância Nativa Sertaneja com essa baby look e dois convites pra você curtir o show. De Michel Teló, sabadão agora, com direito a entrar no camarim e no camarote. E tem também, ó, camisa oficial do vôlei masculino de São José dos Campos. Sensacional pra você, 97111313, opção 5, depois opção 4. Quanto mais você ligar, muito mais chances você tem de ganhar. E é o seguinte, de hoje até domingo, São José dos Campos cedia o Campeonato Brasileiro de Kung Fu. E pra falar mais sobre esse assunto, a gente traz um convidado muito especial aqui, Jorge Kumacura. Acertei, né, Jorge? Acertou. Você é organizador do evento, o que você pode falar pra gente dentro do esperado pro Campeonato Brasileiro de Kung Fu aqui em São José dos Campos? Ô Andressa, esse evento acontece de hoje até sábado, né? É um evento nacional, o Campeonato Brasileiro. São 500 e 20 atletas aqui já em São José dos Campos. E as competições já estão rolando desde as 8 horas da manhã, né? E vai nos três dias, hoje das 8 às 10 da noite. E amanhã das 8 às 10 e no sábado das 8 às 18 horas. Competição é sempre individual, Jorge? Ou tem por equipe também? Então, as competições rolam individualmente, né? Tem as formas, né? As formas olímpicas. Esse campeonato é de Wuxu Moderno, são as formas olímpicas de Kung Fu e de luta, combate. E tem as formas também que são feitas em conjunto, que são algumas formas já que o pessoal faz a apresentação em conjunto e julga o conjunto, não individualidade no caso. Como se fosse uma luta combinada ou um cati, todo mundo junto fazendo. Igual a gente vê nos filmes, mais ou menos. Isso, exatamente. E você não vai lá? Você que é campeã? Eu vou assistir, né? Não faço parte ainda, mas em prédio vou tentar montar. Qual é o número de praticantes no Brasil? Vocês têm uma ideia? Olha, uns 10 mil mais, para mais. Para mais, né? Porque assim, só em São Paulo, por exemplo, aqui no Campeonato Paulista de São Paulo dá 630 atletas. Isso porque não se classifica todo mundo, né? Não é um campeonato aberto, estadual. Ele passa por classificatórias, né? Então, são três seletivas para ir para um estadual. Então, só os estaduals de São Paulo são 630 atletas, em média. É gente pra caramba. E só para o pessoal que está em casa ter uma ideia, por exemplo, quem assistiu Karate Kid, que não tem nada a ver com Karate dessa vez, é Kung Fu. Essa parte do Kung Fu moderno é aquela luta que a gente viu dos meninos dentro do ringue? É mais ou menos isso que o público pode esperar do campeonato? É parecido com aquilo. Porque lá foi voltado mais para uma realidade mais antiga, né? Mas é aquela essência que aparece no filme, dos tempos, daqueles treinamentos. Lá é a essência do Kung Fu mesmo. Hoje, eu falo a essência, a modernização, né? Que hoje as formas são modernizadas, o tipo de luta também. O combate se modernizou por causa das regras olimpíadas, né? Teve que se adaptar e deixar um combate menos... E onde está sendo o torneio que estamos vendo? Esse torneio está sendo no ginásio do Tênis Clube, né? A entrada vai ser gratuita? Então, a entrada é aberta ao público o evento. A entrada é gratuita. Nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação de alimento. Um quilo de alimento lá na entrada do ginásio, que a gente vai doar aí para o fundo social. Um quilo de alimento não perecível e sal, açúcar, geralmente todo mundo leva. Então, vamos variar, levar outros produtos também, não é? É, macarrão, arroz. De modalidade olímpica, o Kung Fu ainda não conta medalhas na Olimpíada, não? Não, medalhas oficialmente não. Participou da... É como exibição ainda. Isso, é um esporte de apresentação. Em 2008, em Pequim, participou das Olimpíadas. E ganhou medalhas, só que não contou pontos ainda. Não é só vai contabilizar quando realmente oficializar, né? Jorge, você tem uma academia aqui no Bosque dos IPs em São José dos Campos. No Bosque dos Eucaliptos. No Bosque dos Eucaliptos. É... E, geralmente, a gente está falando do filme Karate Kid, a mamãe e o papai que está assistindo a gente em casa, ou de repente, se eles quiserem praticar também, Kung Fu não é só a base da luta, a base da porrada que a gente ama. Até o cara tem medo que eu bata nele um pouquinho. É, mas... Mas é qualidade de vida também, né? Os ensinamentos para a competição vai depender do atleta, é isso? Exatamente. O esporte em si é isso, é qualidade de vida, né? O bem-estar social também. Então, lá na academia, por exemplo, a pessoa acha que vai entrar, vai aprender luta. Não, não vai aprender só luta. Vai se socializar, vai conviver com pessoas, vai cuidar da saúde, né? Então, isso é o principal. A competição é a consequência. A gente... Na minha escola mesmo, a gente não incentiva a competição. Incentiva a prática. Só se o atleta quiser mesmo. E partir do aluno, aí é outra história. A gente parte para esse treinamento, para a competição. Bom, Jorge, câmera dois, por favor. Um convite, por favor, para o pessoal que está assistindo o nosso programa. Primeiramente, agradecer o convite da Andressa, do Carmo aqui, da TV Band. Muito obrigado por estar divulgando o evento. Posso que agradecer, Jorge. E convido a toda a população de ausência a estar conosco esses três dias, prestigiando o evento. Lembrando da arrecadação de alimento, que vai ser muito importante para as entidades de São José dos Campos. Hoje, a partir das duas horas, a abertura oficial do evento, com a apresentação dos atletas da Seleção Brasileira, às duas horas da tarde, no Tênis Clube. Jorge, muito obrigada. Obrigado, você, Andressa. Mas eu passo em você um pouquinho. Tá bom, vai. Eu, senão, vou levar gancho aqui no cumpu. Eu, senão, vou levar gancho aqui no cumpu. Eu, senão, vou levar gancho aqui no cumpu.